Por acaso ou coincidência Eu não saio na tua cabeça Acordei tão tarde que não vi você chegar E não sei dizer se é normal, talvez Enquanto o caos me invade eu te vejo fluir Desenhando toda uma viagem pra dentro de si Chame de acaso ou coincidência Mas me permita ser a tua metade hoje, meu bem Enquanto a gente se conectar Chame de acaso ou coincidência Mas me permita ser a tua metade hoje, meu bem Enquanto a gente se conectar Por acaso ou coincidência Eu não saio na tua cabeça Acaso ou coincidência Eu não saio na tua cabeça Já passou a tarde e você quis ficar Pra me ver chorar de amor mergulhada em você E cada movimento E cada movimento pode ser celestial Tô querendo que você navegue por dentro de mim Chame de acaso ou coincidência Mas me permita ser a tua metade hoje, meu bem Enquanto a gente se conectar Chame de acaso ou coincidência Eu não saio na tua cabeça Eu não saio na tua cabeça Acaso ou coincidência Acaso ou coincidência Eu não saio na tua cabeça Acaso ou coincidência Eu não saio na tua cabeça Co minded manteiga Eu não saio na tua cabeça Mas me lemina Mas me lemina Obrigado.